O documento Maker é justamente o momento em que a produção de inovação, de tecnologias com capacidade realmente de mudar economias inteiras, países inteiros, ela deixa de ser exclusividade desses grandes centros e ela passa a estar em todos os lugares, desde uma garagem com um moleque de 14 anos, com uma banda larga e uma mesada. Ele consegue construir inovação, ele consegue realmente inovar e criar novos produtos da mesma maneira que o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. No Brasil ainda é algo que está começando e a gente tem a vantagem hoje de que os próprios usuários se juntam e eles constroem essas coisas ou constroem comunidades. Eu não sei te dizer o tamanho e o número de pessoas, mas é uma comunidade que se fortalece cada vez mais e a demanda por elas através de empresas e instituições está crescendo também. As empresas estão começando a entender que elas podem chamar essas comunidades e entrar nesses ecossistemas para facilitar a inovação dentro das grandes indústrias. Você que está aí em casa, venha para o nosso Hack Day do Hackathon Maker da Fiesp. Se você ainda não conhece ou está inseguro com esse Universo Maker, não tem problema, a grande maioria da galera que vai vir está no mesmo lugar que você. E se você já é experiente, já está com a mão na massa, venha também para ajudar a galera que está começando, para formar equipes, para criar coisas novas. Legenda Adriana Zanotto